Muito obrigado. Graças a você, eu finalmente consegui ter uma luta de sumô. Agora, realmente, eu não tenho nenhum arrependimento. Eu pude dar tudo de mim nessa disputa. Trude! Esse tal de Volunder, você já pode cancelar. Eu não queria ir, mas é hora de me despedir. Do que você tá falando? Eu decidi que quando eu me apaixonasse, eu ficaria para sempre. Ao lado do homem que eu escolhi. Você realmente é uma mulher maravilhosa. De verdade. Irmã Trude, por favor! Isso foi muito divertido. Você é mesmo um sujeito e tanto. Você aguentou até o último momento. E nunca caiu de joelhos. Sou eu quem devo agradecer. Humano. Não. Raiden Tamimum. Raiden Tamimum. Graças a você, tivemos a melhor luta de todas. Seguindo. Eu tenho mais alguns minutos. Não sei. Então, vai. Depois de uma luta simplesmente épica, o último homem a continuar de pé é o nosso vencedor, Shiva!